A TOSSE DE PEDRO Doutor Urso Marrom falando. Olá, doutor. Aqui é a Madame Gazella. Uma criança está doente. Fique calma. Irei imediatamente. E qual seria o problema? Eu estou com tosse. Estou vendo. É uma tosse seca ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei. Mas ela é bem assim, doutor. E quando começou essa tosse? Quando a Madame Gazella começou a cantar. Não é nada grave. Mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa. O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse, algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também. Eu preciso de remédio? Só uma pequena colherada. Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia. Obrigada, doutor Urso Marrom. Tchau. Tchau. Como eu pensei. A tosse do Pedro é contagiosa. O Dême e a Suzy estão com a tosse do Pedro. Abram a boca. Tem gosto de tapete com sabor de iogurte. Ah, tem gosto de flores. Parabéns por tomarem o remédio tão bem. O senhor já ficou doente, doutor Urso Marrom? Não, Peppa. Eu nunca fico doente. Eu como uma maçã por dia. Tchau. Tchau. É hora de ir para casa. Os pais das crianças estão aqui para pegá-las. Mamãe, papai, eu estou com tosse. O doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente. E ele nos deu um remédio horrível. Madame Gazela, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa. A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa. Todos os adultos estão com a tosse do Pedro. Doutor Urso Marrom falando. Aqui é Peppa Pig. Todos os adultos estão doentes. Não se preocupe, Peppa. Eu estou a caminho. Olá, pessoal. Todos pegaram a tosse do Pedro. Muito bem. Fiquem em fila e abram a boca. Isso tem gosto de creme, Meias. Muito obrigado por cuidar de nós, doutor Urso Marrom. Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim. Nunca fico doente. Nossa, o doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro. Não se preocupem. Adeus. Adeus. Coitado do doutor Urso. Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Ué, quem será? Olá. Estamos aqui para cuidar do senhor. Aqui tem umas frutas. E aqui tem umas almofadas. E aqui está o seu remédio. Tem gosto de meias e creme com sabor de iogurte de geléia. E uma canção para fazê-lo se sentir melhor. A biblioteca. É hora de dormir. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. Eu posso ouvir uma história, por favor? Tudo bem. Eu vou ler para vocês o livro O Macaco Vermelho. Poxa, mas nós ouvimos sempre esse. O Macaco Vermelho toma banho, escova os dentes e vai para a cama. Ah, sim. É isso que acontece. Nós podemos escolher outra história. O Tigre Azul, a Aranha Verde, o Pinguim Laranja. Ah, qual é esse aqui? O Maravilhoso Mundo do Concreto. Eu estive procurando por isso. Esse livro é seu, papai? É um livro que eu peguei emprestado na biblioteca. O que é a biblioteca? É onde você pega livros emprestados e, quando você termina de ler, você os devolve. Mas o papai se esqueceu de levar esse livro de volta. Eu já fiquei com este livro por muito tempo. Não se preocupe. Você pode levá-lo amanhã. Mas agora é hora de dormir. Ah, não. Só depois que o papai lê essa história. Mas isso não é uma história, Peppa. Por favor, leia, papai. Tudo bem. O Maravilhoso Mundo do Concreto. Concreto é um material de construção composto de areia, água e aditivos químicos. Capítulo 1. A Areia. A Peppa, o George e a mamãe pegaram o sono. Está de manhã. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Peppa e seu filho vieram até a biblioteca. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas. Próximo, por favor. A Dona Coelha é bibliotecária. Olá, Mamãe Pig. Está devolvendo esses livros? Sim, Dona Coelha. Você está certa. Por que o Pipe do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo. Ah, eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo. Não se preocupe, Papai Pig. Vou verificar para você. Poxa! Papai Pig, você ficou com esse livro por dez anos. Papai levado. Desculpe, Dona Coelha. Está tudo certo. Agora pode pegar emprestado outro livro. Dona Coelha, será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim. A sessão infantil fica bem aqui. Olha só. Fadas, flores, vestidos bonitos. Olá, Peppa. Olá, Danny. Olá. Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Eu tenho um livro sobre enfermeiras. O George escolheu um livro sobre dinossauros. Dinossauro. Olha o que eu achei. Novas aventuras no mundo do concreto. Aqui está o livro do macaco vermelho. O livro do macaco vermelho, não. Ele é muito chato. Essa é uma história diferente. Pode ser mais divertida. Eu aposto que não é. Era uma vez um macaco vermelho. Ai, ele toma banho, escofa os dentes e aí vai para a cama. Não. Ele pulou em um foguete espacial e foi para a lua. Ele fez um piquenique com um dinossauro e nadou no mar e escalou a montanha mais alta. Esse foi um dia cheio. E fim. Uau! Leite novo! Podemos pegar emprestado e ler em casa, Peppa. Mas, puxa vida, mamãe. Eu ia escolher esse livro. Ou esse aqui. Pode levar três livros para casa se quiser, Peppa. Legal! Mas deve se lembrar de trazer de volta no tempo certo. Sim, Dona Coelha. E você também deve se lembrar de trazer o seu livro de volta, Papai Pig. Eu vou fazer com que o papai se lembre. Sim, Peppa. Tenho certeza de que você vai. A vã de acampar. A Peppa e o George estão muito animados hoje. Eles vão sair de férias. Ah, onde está o papai? Ele está trazendo uma grande surpresa. O que é isso? Uma vã de acampar. Pegamos emprestada para nossas férias. Essa vã de acampar tem tudo. Nesse botão, funciona a pia. Uau! E nesse botão, funciona a TV. O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza. É melhor não apertar até que a gente saiba. Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, mamãe Pig. Então, vamos lá! Somos de férias e nossa vã de acampar. Hum, esse mapa é meio complicado. Papai, nós não queremos ficar perdidos. Não se preocupe, Peppa. Sou perito na leitura de mapas. Oh, isso é estranho. Estamos perdidos? Ah, sim. É o vovô cão com o Danny. Olá, Peppa. Olá, Danny. Estamos perdidos. Perdidos? O seu localizador está quebrado. Localizador? Você está dirigindo uma vã de acampar T3200, que vem com um localizador padrão. Bem-vindo ao Carro do Futuro. Ah, então é para isso que serve esse botão. Onde nós vamos hoje? A vã de acampar está falando. Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho. Mas como ela sabe onde nós queremos ir, vovô cão? É só dizer. Ah, olá, senhora vã de acampar. Olá. Estamos saindo de férias. Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta. Obrigada por sua ajuda, vovô cão. De nada. Tenham ótimas férias. Estamos de férias, nossa vã de acampar. Perigo, perigo. O óleo está abaixo. O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas. Será que o óleo acabou, papai? Não. Esse aviso sempre dá um tempo de sobra. O óleo acabou. Ah, essa não. Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo. Muito bem, papai Pig. Pronto, é só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui. O motor sumiu. É a Suzy, com a sua mamãe. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Nós perdemos o nosso motor. Perderam o motor? Sim. Ele desapareceu completamente. Eu gostaria de ajudar, mas eu não sei nada sobre motores. Eu provavelmente estou sendo boba, mas isso se parece com o motor. Claro que sim. Boa descoberta, Dona Ovelha. A vã de acampar tem o motor atrás. Pronto. Deve ser o suficiente. Obrigado, Dona Ovelha. De nada. Tenham ótimas férias. Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro. Você chegou ao seu destino. Viva! Hora de dormir. Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu vamos dormir nessa cama. E vocês dois vão dormir lá em cima. Mas aqui não tem lá em cima. Vejam isso. A vã de acampar tem um teto que levanta. A vã de acampar parece mesmo com a nossa casinha. Nesse período de férias, essa será a nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. O acampamento de férias. A família da Peppa está de férias na vã de acampar. Bom dia, meus amores. Bom dia, papai Pig. Eu adoro acampar. Já que estamos no campo, eu acho que poderíamos passar o dia olhando a natureza. Boa ideia, mamãe Pig. Vamos assistir a um programa de natureza. Uma das maravilhas da natureza. Pássaros. Como é lindo. Xô! Xô, passarinho. Nós não conseguimos ouvir a TV. Ah, papai Pig, não adianta estar em um acampamento de férias e ficar só assistindo a televisão. Isso nós fazemos em casa. Ah, bem pensado, mamãe Pig. Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar. Tem árvore do mundo. O que é árvore do mundo? Árvore do mundo é uma grande floresta cheia de árvores. Puxa vida, parece bem chatinho. Ou tem a cidade da batata. O que é cidade da batata? É um passeio pelos campos de batata. No final, nós podemos provar as batatas. Parece interessante. Ou tem a Terra dos Patos. O que é a Terra dos Patos? É um rio largo, cheio de patos. Terra dos Patos! Vamos para a Terra dos Patos! A Peppa e o George adoram patos. Como vamos chegar à Terra dos Patos? A vã de acampar pode nos guiar. Olá, onde nós vamos hoje? Terra dos Patos, por favor. Siga a estrada à frente em linha reta. Vamos à Terra dos Patos na vã de acampar. Bem-vindos à Terra dos Patos. Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças. Aproveitem os Patos. Aproveitem os Patos. Onde estão os Patos? Talvez estejam de férias. Vamos arrumar nosso piquenique. Os Patos sempre aparecem... Quando fazemos o piquenique. A Peppa e o George adoram piquenique. Olhem! São os Patos! Pare, papai! Precisamos de pão para os Patos. Está certo. Olá, senhora Pata. Lá vem mais Patos. Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui. E lá vem mais Patos. Vovô Pata! Vovô Pato! Aqui estão todos os tios e tias. A última comida do nosso piquenique acabou. Patos, digam muito obrigado para o Papai Pig. Não tem de quê, amiguinhos. Eu adoro a Terra dos Patos. É hora de ir para casa. Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa. Pode seguir em frente dentro do rio. Você tem certeza? Sim. Dirija para dentro do rio. Não podemos dirigir dentro do rio. Sim. Ela está falando bobagem. Por favor, aperte o botão azul. A van de acampar está indo para dentro do rio. Nosso carro de acampar se transformou em um barco. Eu não estava esperando por isso. Bem-vindos ao carro do futuro. Olha, lá está o Vovocão. E o Danny também. Salve, salve, Papai Pig! Ah, salve, salve! Pipi! Nada de um pouquinho para o Vovocão de acampar. Dirija para o próximo morro. Vocês chegaram ao seu destino. Estamos em casa! Obrigada pelas ótimas férias. Senhora, vande acampar. Ha, ha, ha. Não tem de quê. É muito bom sair de férias. Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. O adubo. O Papai Pig está fazendo sopa de legumes para o almoço. Papai, posso ajudar? Obrigado, Peppa. Você pode jogar fora as cascas dos legumes. Tudo bem. Pare, Peppa. As cascas de legumes não vão para a lixeira comum. Vão para a lixeira marrom. Uh! Nana! Isso mesmo, George. É uma casca de banana. E os restos das cebolas e cenouras e todos os tipos de frutas e legumes vão aqui. Vovó e Vovô vão gostar disso. Mamãe, a Vovó Pig e o Vovó Pig comem casca de batata também? Comem? Não, Peppa. Vão para o jardim do Vovô. Ajudam a planta a crescer. Oh! Vou levar esses restos lá depois do almoço. Ah, que bom. A mamãe Pig, a Peppa e o George estão levando as cascas de legumes para a casa da Vovó e do Vovó Pig. E aqui estamos. Viva! Vovó Pig! Vovó Iggy! Nós temos um presente especial para vocês. Ah! Cascas de legumes! Fantástico! Meu jardim vai gostar muito disso. Vovó, o seu jardim come legumes? Oh, não, Peppa. Essas cascas são para minha pia de adubo. O que é isso? Eu vou mostrar. Aqui está. Vovó, é uma caixa de madeira. É, Peppa. Mas é uma caixa de madeira muito inteligente. Eu coloco essas cascas aqui em cima. Então sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo. Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Oh, não, Peppa. Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda. Onde? Aqui dentro. Olha. Minhoca torta. Torta, torta. As minhocas transformam todas as frutas e legumes em adubo. Vovó Pig, nós podemos achar umas minhocas tortas para sua pilha de adubo? Que ótima ideia. Vamos rápido. Vamos achar algumas minhocas tortas. Uma minhoca torta. Torta, torta. Uma minhoca torta. Uma minhoca torta. Eu te peguei. Eu amo você. Uma minhoca torta. Muito bem. Seja uma boa minhoca torta. E transforme tudo isso em adubo. Então, eu posso usar o adubo para... Eu sei, eu sei. O senhor coloca uma semente no solo, cobre com adubo e ela cresce e vira uma árvore. Isso, Peppa. E por falar em árvores, é melhor a gente ir ajudar a vovó Pig. Ela está colhendo frutas no pomar. O que é pomar, vovô? É onde temos as árvores de frutas. Temos esse pomar desde que eu era pequenininha. Olá, vovó Pig. Vocês vão me ajudar a colher maçãs? Sim, vovó. As maçãs estão muito altas. Não se preocupe, Peppa. Vovó e vovô têm um pequeno truque para colher maçãs. Agora, todo mundo segurando a árvore. Quando contar até três, balancem a árvore o máximo que puderem. Um, dois, três. Está chovendo maçãs. Vovó, nós podemos pegar uma maçã, por favor? É claro, Peppa. Delícia! E vocês sabem o que vamos fazer com o resto das maçãs? Isso mesmo. Os restos das maçãs vão para dentro do adubo de minhocas. Muito esperto, George. Você é muito espertinho. Tá bom? Richard e o coelho vêm para brincar. A Peppa e o George estão brincando em seu quarto. Essa sempre será a melhor casa. George, o Richard está aqui. George! Richard! Dinossauro! Dinossauro! Tchau, tchau, Richard. Eu volto para buscar você mais tarde. O George e o Richard são os melhores amigos. George! Richard! Vocês derrubaram a minha casa. Olha só! Por favor, brinca de alguma coisa não soltitante. O George transformou a cesta de brinquedo em um vulcão. Richard está usando árvores de brinquedo para fazer a selva. George usou blocos de montar para fazer um rio. Dinossauro! Dinossauro! O George e o Richard transformaram o quarto na terra do dinossauro. Eu vou embora! Vocês são muito barulhentos. Eu digo batata! E eu digo tatatá! Batata! 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 A coisa boa sobre os dias de chuva é que assistimos a importantes programas de TV. Batata! 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 Mãe, o George e o Richard fizeram lá no meu quarto a terra do dinossauro. E a terra do dinossauro é muito barulhenta. O George tem o seu melhor amigo aqui. Mas eu não tenho ninguém para brincar. Você podia convidar sua amiga Suzy. A Suzy é a melhor amiga da Peppa. Será que a Suzy pode vir aqui agora? Vamos ligar para ela. Alô! É a Suzy falando! Suzy! Oi! Sou eu! Você pode vir na minha casa agora? Sim, Peppa! Eu posso usar minha roupa de enfermeira? Sim! Mas vem bem depressa! Tchau, Tchau! Suzy, eu vou voltar. Depressa, Suzy. Para pegar você mais tarde. George, Richard, a enfermeira Suzy está aqui. E a enfermeira Suzy diz, essa não é a terra do senhor dinossauro. É um hospital. E um hospital tem que ser limpo e arrumado. O quarto não é mais a terra do dinossauro. É um hospital. Eu sou uma importante médica. Bem, esse dinossauro parece doente. Eu concordo, doutora. Ele está com uma cor meio verde de doente. Ele deve ir para a cama. Esse dinossauro está com uma cor meio estranha. Está parecendo doente. Sim, doutora. Ele tem que ir para a cama também. Dinossauro! Silêncio no hospital, tá bom? O quarto não é mais um hospital. Agora é uma estação de trem. Não, não. Nada disso. Não tem nenhum trem na Terra das Fadas. Ah, agora o quarto é a Terra das Fadas. Só coisas bonitas são permitidas na Terra das Fadas. Por que esse choro todo? Ah, eles dois que querem brincar de dinossauros e três. E nós queremos brincar de hospital e fadas. Eu estou vendo que a chuva parou. E então? Então, talvez pudessem brincar lá fora. Mas eles têm brincadeiras de meninos pequenos. E nós temos brincadeiras de meninas grandes. Mas depois de chover no jardim, o que normalmente você encontra? Poças de lama! E para que são as poças de lama? Lama acima e abaixo! Todos adoram pular para cima e para baixo nas poças de lama. Sejam meninas grandes ou meninos pequenos. Corrida divertida Está tendo muitas tempestades. E o teto da escola está vazando. Como podemos conseguir dinheiro para consertar o teto da escola? Que tal uma corrida divertida? O que é corrida divertida? É um dia de piquenique e de dar dinheiro para ver as pessoas correrem. E quanto mais dinheiro você dá, mais elas correm. Boa ideia, Papai Pig. Até onde pode correr? O quê? Eu posso correr tão longe quanto desejar. Papai Pig, dificilmente o senhor corre. Bobagem. Eu sou perito em corrida. Bom, alguém mais aí quer correr? Não, obrigada. Mas eu vou dar dinheiro para ver o Papai Pig correr. Eu também. Eu também. Excelente. Obrigada, Papai Pig. A Peppa e a sua família estão comendo espaguetes. Delícia. Tem um pouco mais de espaguete? Papai Pig, você já comeu três vezes. Comer me dá energia. E preciso de energia para a corrida divertida. Você também precisa praticar a corrida. Se eu praticar comendo hoje, então pratico correr amanhã. Não, Papai. O senhor tem que praticar a corrida agora. Vamos lá, Papai. Corraço. Isso é fácil. É fácil correr morro abaixo. Difícil é correr para cima do morro. Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete. É o dia da corrida divertida. Madame Gazela tem um quadro para mostrar até onde Papai Pig deve correr. Se o Papai Pig correr até aqui... O supermercado. Até aqui... A oficina do meu avô. E todo o caminho até aqui... Castelo de Vento. Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola. Farei isso agora. Preparar, apontar, vai! Eu consegui. Agora podemos ter o piquení. Papai Bobinho, isso só é um desenho. Sim, agora pode correr para o Castelo de Vento de verdade. Preparar, apontar, vai! Viva! Vamos, Papai Pig! Você consegue! Vamos, ônibus! Você vai conseguir! O ônibus da escola avançou para o Castelo de Vento. Agora todos podem desfrutar do piquení. Água! Água! Que lindo dia quente! É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também. Água! Água! Papai Pig chegou ao supermercado. A corrida o fez ficar com muita sede. Aqui está. Eu vou mostrar. Eu posso ouvir o papai. O telescópio faz tudo parecer mais perto. Ah, ele não está vindo muito rápido. O Papai Pig chegou na oficina do vovô cão. Ah, é isso aí. Não posso ir. O papai parou! Você parece bastante quente. Você precisa de algo para refrescar e dar energia. Pegue aqui um picolé. Muito obrigado, vovô cão. Isso é bom. Ah, uma vespa. Xô, xô. Afaste-se, praguinha. A vespa quer compartilhar o sorvete do Papai Pig. Não! É o meu picolé. O papai está começando a correr de novo. Muito rápido! Viva! Sai fora! Sai fora! Pode parar agora, Papai Pig. Já temos dinheiro para consertar o teto da escola. Papai Pig perdeu a vespa. Muito bom, Papai Pig. Toda essa corrida significa que temos dinheiro para um novo ônibus escolar também. Obrigado, Papai Pig. De nada, pessoal. Lavando roupa. O Papai está lavando roupa essa manhã. Papai, que camisa é essa? É a minha camisa de futebol. O jogo de futebol do Papai é essa tarde. Mas primeiro eu tenho que ir ao trabalho. Até mais tarde. Tchau! Tchau, tchau! Papai Bobinho, teve que ir trabalhar. Pobre papai. Venham, vamos brincar. Sim, vamos brincar. A Peppa adora pular nas poças de lama. O George adora pular nas poças de lama. A mamãe Pig adora pular nas poças de lama. Puxa vida. Mamãe, olha só. Nós espirramos lama na camisa de futebol do Papai. Não se preocupem, nós vamos lavar. Ela será lavada em pouco tempo e o papai nem saberá que ela ficou suja de lama. Vamos pegar mais umas coisas para colocar na máquina. Ah, o meu vestido está com um pouco de lama. Mamãe Pig e George acharam mais coisas para lavar. Muito bom, George. Nós colocamos as roupas aqui. Então é só ligar. A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão. Splash! 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 A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer. Ah, Peppa, e o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar. O quê? Ah, não. Olha, mamãe. Meu vestido vermelho está lindo e limpo. Sim, Peppa. Mas olha o que ele fez com as outras roupas. Puxa! O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa. Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol. O papai Pig chegou do trabalho. Olá, pessoal. Olá, papai. Ah, papai Pig, nós temos um pequeno problema. É que... Diga mais tarde, mamãe Pig. Eu tenho que me preparar para o futebol. Agora, onde está minha camisa? Aqui. Não seja boba, Peppa. Esse é um dos vestidos da mamãe. É rosa. Não, papai. É a sua camisa de futebol. Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos. Puxa vida, e acabou que deu tudo errado. Desculpa, papai. Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa. Por que não, papai? Rosa é uma cor muito linda. O que você acha, George? Pieca. O George não gosta de rosa. Aqui estão os amigos do papai Pig. Senhor Touro, senhor Coelho, senhor Pônei e o senhor Zeno. Papai Pig vai sair para jogar? Vai sim. Só um momento. Meu time está de branco. Eu preciso de uma camisa branca. Mas, papai, o senhor está com uma camisa branca. É só o senhor tirar o seu casaco. Viu? Fantástico. Obrigado, Peppa. Olá, pessoal. Olá, papai Pig. Gostei da sua camisa. É muito bonita. Obrigado. Vamos lá. Vamos jogar futebol. É! Gol! Viva! Viva! Papai, o senhor sujou a sua camisa toda de lama. É claro, Peppa. A camisa de futebol é feita para ficar com lama. Papai Pig adora jogar futebol. Todos adoram jogar futebol. Especialmente quando é na lama. A burrinha delfine. Alô, papai Pig falando. Monsieur Pig, como está-lhe-vous? Ah, o telefone está estranho. Quel temps fait l'é Grão-Bretagne. Você viu? O telefone está falando bobagem. Olá, como está-lhe-vous? Alô, monsieur. Espero que, madame, se vá très bien. Pois que, moi... Au revoir. Era o Monsenhor Burro. Ele estava falando francês. Ah, foi o que eu pensei. Mamãe, o que o Monsenhor Burro falou para a senhora? Ele perguntou se a pequena delfine pode vir nos visitar. Ah, que bom! A delfine é uma amiga muito especial da Peppa. Ela é da França. Delfine está vindo para praticar o português com a gente. Viva! É melhor nos apressarmos. O trem do Delfine está chegando a qualquer minuto. Última parada. Saiam todos. Esse é o trem da Delfine. Delfine! Bonjour. A Delfine disse olá em francês. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sr. Burro. Puxa vida. Essa mala é enorme. É para a Delfine? Sim. A Delfine trouxe algumas coisinhas para a sua visita. Coisas que você não tem por aqui. Queijo, pão, tomates, água. Au revoir, Delfine. Eu voltarei para buscar você amanhã à noite. Onde devo colocar a bagagem da Delfine? No meu quarto. Na parte de cima da nossa casa. Essa bagagem é para ficar uma noite? Oh, e isso é porque eu arrumei uma pequena mala. Agora, Delfine está aqui para praticar o português. Então, nós temos todos que ajudá-la. Sim, mamãe. Primeiro, eu tenho que pedir desculpa. Eu não falo português muito bem. Você não fala tão mal assim. É muita gentileza, Sr. Pig. Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro. Eu sou perito em falar. Vá em frente. Em português, os verbos defectivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Oui ou non? Na verdade, é muito tarde. Nós temos que preparar a cama para a Delfine. Mamãe, mamãe. A Delfine pode dormir na minha cama com o travesseiro para cada lado? Ótima ideia, Peppa. A Peppa e a Delfine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama. Agora, crianças, tentem dormir. Vocês vão ter um dia agitado amanhã. A Delfine vai visitar a escola de vocês. Legal! Dorme bien. Dorme bien é durma bem em francês. Eu não estou com nenhum sono. Vamos contar uma canção para a gente ficar com sono? Sim! Bonita canção francesa da Delfine que fez todos dormirem. A Delfine veio visitar a escolinha da Peppa. Madame Gazella, essa é minha amiga francesa. Ela é a Delfine. Bonjour! Ah! Bonjour, Delfine. Delfine cantou uma bonita canção francesa na noite passada. Podemos ensinar uma canção para ela? Que tal a canção Bing Bong? Sim, cante para mim a canção Bing Bong. Isso seria bom para o meu português. Tudo bem. Tocando o violão e cantando a canção Com um bing e um bong e um bing. Bom, eu gostei muito de aprender essa canção. Bing, bong, bingo, bong e bong. O carro de bombeiro A mamãe Pig está vestida como um bombeiro. Mamãe, por que a senhora está vestida assim? Porque eu vou ao treinamento de mamães no carro de bombeiro. É só uma boa desculpa para uma xícara de chá e um bate-papo. Bom, o que você vai fazer hoje, papai? Eu tenho um encontro importante com o time de futebol dos papais. É só um monte de meninos crescidos chutando bola por aí. Nós vamos fazer um churrasco também. Aqui é o senhor touro, o senhor coelho, o senhor pônei e o senhor zebra. Muuu! O papai Pig vai sair para jogar? Vamos lá! Mamãe, nós podemos ver o carro de bombeiro? Claro! Ai, que bom! Esse é o Corpo de Bombeiros da Dona Coelha. Olá, Peppa e George. Venham conhecer o carro de bombeiro. Uau! Bombeiro! Tem uma escada para subir, uma mangueira para esguiçar água e um grande sino para tocar. Tindom, tindom! Agora, vamos subir até a torre e procurar por incêndios. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, George! Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia. Uh, um telefone. Peppa, esse é o telefone do bombeiro. Só é para ser usado quando tem um incêndio. Ah, incêndio! Incêndio! Corpo de Bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig. Papai Pig! Não deveria ligar para esse telefone. Ele é só para emergência. Mas isso é uma emergência. Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum. Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho. Tenha cuidado com a churrasqueira, papai Pig. Confie em mim, mamãe. Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco. Tchau! Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco. Coloque um pouco mais de acendedor! Agora só temos que esperar por um incêndio. Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo. Estive esperando bastante. Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum. Nenhum incêndio. Mas você tem que estar pronta. É o telefone do bombeiro. Ah, você pode atender, Peppa. Provavelmente é o seu pai de novo. Tudo bem. Alô, corpo de bombeiros? Olá, Peppa. Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito levado. Esse telefone é só para emergências. Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina. Acho que o papai quer falar com a senhora. Olá, papai Pig. Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio! Incêndio! Ah, poxa. O churrasco do papai Pig está em chamas. Incêndio! Incêndio! Mamãe, sal, resgate! Segura em ferro. É o carro de bombeiro da Dona Coelha. Para trás, papais. Mamãe Cão, por favor, ligue a água. Sim, mamãe Pig. O incêndio acabou. Viva! Obrigado por nos salvar, Dona Coelha. Sem problemas. Tudo isso faz parte do serviço. Mamãe sem serviço no carro de bombeiro. E agora que a Dona Coelha gentilmente inundou o jardim, podemos pular para cima e para baixo nas poças de lama. Eu amo carros de bombeiros. Principalmente quando eles fazem poças de lama. A Princesa Peppa É hora de dormir para a Peppa e o George. Boa noite, meus pequeninos. O vovô e a vovó Pig vieram para o jantar. Olá! Olá! Cadê a Peppa e o George? Estão dormindo. Ah, mas eu queria muito ver os dois. Posso dar uma olhada neles? Tudo bem, vovó Pig. Mas vá em silêncio. Vovó Pig! Vovó Iggy! Olá, meus queridinhos. Deveriam estar dormindo. Conta uma historinha. Tudo bem. Mas só se vocês prometerem que depois vão dormir. Nós vamos dormir depois da historinha. Está certo. Era uma vez em que... Um menino chamado Pedro Pônei. Ele achou um feijão mágico. Ah, sim. Agora, Pedro plantou aquele feijão que transformou-se em um enorme pé de feijão que foi até o céu. É mesmo, vovó? Pedro subiu ao topo do pé de feijão e encontrou... Um gigante horrível. Mas eu não quero isso. Eu quero uma princesa. Ah, sim. Lá ele encontrou a linda princesa Pedro. E Sir George, bravo cavaleiro. E uma cozinheira que fazia a comida mais deliciosa de todas. A mamãe, papai e vovô Pig estão esperando para jantar. Eu vou lá ver o que está segurando a vovó Pig. O que acontece depois na historinha? Vovó Pig levada. Você acordou os pequeninos. Nós prometemos dormir. Quando a historinha acabar, vovó Pig. Eu sou muito bom em finais de história. Vovó Pig, pode ir descendo. Eu não vou demorar. Tem um menino, um pé de feijão, uma linda princesa, um bravo cavaleiro e uma cozinheira que faz um belo jantar. Bem, depois que eles comeram o belo jantar, todos adormeceram e fim. Aí todos acordaram e apareceu um mágico. Um mágico? Sim, um mágico que vai fazer um grande show de mágica. Ah, mas... E então vem um dragão amedrontador. A vovó Pig, mamãe e o papai ainda estão esperando para jantar. Essa história de dormir não parece estar funcionando. Eu sou perito em contar histórias para dormir. Vou colocá-los para dormir num instante. Dragão amedrontador. Pera, George, voltem para a cama. Mas já o vovó ainda não terminou a historinha, papai. Eu vou terminar a história. Eu vou descer em um minuto. Tudo bem. Tem um menino, um pé de feijão, um castelo, uma linda princesa, um bravo cavaleiro, uma cozinheira, um mágico e um dragão amedrontador. E também um rei muito faminto. Então todos tiveram um grande jantar e viveram felizes para sempre. E fim. Então eles tiveram uma festa. E todos os amigos vieram. Muito bem. Acho que é melhor eu resolver isso. Papai Pig. Eles estão quase dormindo. Obrigada. Eu vou assumir agora. Termina de contar a historinha, mamãe. Tudo bem. Diga rapidamente qual era a história. Era uma vez, em tempos antigos, há muito, muito tempo. A mamãe já está lá em cima há muito tempo. Eu consigo ouvir o rompo. Até que enfim, a Peppa e o George dormiram. E eles viveram felizes para sempre. E fim. Peppa? George? A mamãe está dormindo. Parece que a princesa Peppa é a melhor em contar histórias para dormir. É mesmo. Eu sou. Peppa é o Danilo. Peppa. Peppa. Peppa é o Danilo. Toma TRN.